Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Essa senhora pensa que vai com esse carrinho? Eu preciso inspecionar Não, 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 olha, ai, desceu Desceu? E agora Tuinho, Rayvan, Pylora e Romeu serão obrigados a trabalhar numa colônia de férias muito esquisita Bem-vindos à colônia de férias Periquito Alex Isso aqui tá mais pra urubu deprimir Já que nós pioramos, só tem um jeito agora, né? A melhorar Acho que eu exagerei um pouco, mas tudo bem O que é isso aí, irmão? Isso aqui não é de gente, não Um bicho desse aí era pra estar numa exposição em Paris Só pra gente bater retrato com ele, meu amigo A partir de agora eu sou o comodoro nesta colônia Aqui só tem paraíba Esse é bochinha? Esse é booso, né? Olha o muro no teu olho Parece uma tromba do anefante, irmão Tem que bater o continente A atividade de hoje na colônia é pescaria Tem que começar lavando peixe, Pylora Eu tô fazendo o que com ele aqui? Hoje vocês vão aprender a tirar mel de abelha Eu acho que elas são as africanas mesmo e elas são bem agressivas Tu já pegou o áudio ou o passaporte delas? Já peguei turma maluca, mas igual essa turma aí Ele é a cara daquele jogador O Amaral! Não, 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 é um Valderrame Valderrame! Vamos brincar de novo, velho? Brincar de novo? É, eu vou muito bem Você é Hong-Fu? É o Kung, Fiofó O objetivo aqui nessa luta é sempre o olho Dedo no olho de Tandera! Os Barças 2 Ele tá enganchado, vamos liberar ele? Bora, vai Vai simbora, pessoal Breve nos cinemas